Porque antigamente ia apagar o fogo, não havia bombeiros, está a compreender? Era gente com baldes de água, com lates de água, com ramalhos de árvores e tudo, que apagava a gente o fogo. Agora não, agora é uma boa coisa, não é? Mas apagava-se assim como isso, com ramalhos de lenha é o que mais bem se apagava. Tchau.